Ela é um sonho como quando a gente era criança, quando era criança, assistia todo mundo do Cris, aquele episódio do Cris que a gente andava de bicicleta, que todo mundo na quebra queria ter uma bicicleta daquela. Olá rapa, então, meu nome é Ingrid Souza, tenho 17 anos e sou o dono desse monstrinho aqui. Como é conhecido na galera? Comiguinho. Então, sou da cravada do clube. Ela era de um parceiro meu, ficou no quintal dele tomando chuva e lodo por um ano e meio. Comprei ela, vai fazer um ano, aí está desde então comigo. Então, eu pintei ela, era rate, já foi quatro tipos de rate. Eu pintei ela, dei o nome de Doma da Noite, que deu mais destaque no escuro. Para quanto tempo é? Vai fazer um ano em dezembro. Mano, ela começou com... Eu já comecei com um ATB, depois passei com uma barra, toro, sisi, brisa, brisque e depois veio ela. Foi um, 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 um rate frascando a tinta, como eu rebaixei ela e deixei ela daquele jeito. Depois raspei o resto, deixei ferrujar, depois tirei o rate, quer dizer, foi o rate venizado, depois tirei o rate venizado, deixei ferrujar, passei a tinta e raspei. Depois que eu raspei, já terminei, depois de uma, dois, três semanas, raspei o resto, aí deixei bem em rate mesmo, que vinha na mão. A suspensão, dá uma ideia. Mano, um amigo meu, ela usava, aí eu já tava falando coisa e tal, aí eu já taquei a suspensão. Nisso que eu taquei a suspensão, tinha brigado com ele, aí ele me chamou de pagar pau. Aí nisso, e pagar pau, aí eu já fiquei bravo, comecei a discutir com ele, querendo bater nele. E ele mesmo tem uma low rider, tem duas ali, as iniciadas pra caramba. Eu tô, eu tô dois anos com, andando de baixa. Aí, antes de baixa, que tinha uma maria mole, com os bagulho e tudo e tal. Aí eu já perdi na ideia, vou rebaixar uma maria mole. Isso que eu achei a maria mole, eu desisti, aí peguei uma TV100, essa TV100 foi a minha primeira bike. Aí ela quebrou, aí eu desanimei e peguei outro quadro. Ainda não, só falta uma coisa só. Freio a disco na frente, cento e quarenta e cinco raios. Mano, foi inspirado num, numa caminhonete. Ela é um sonho como, quando a gente era criança, quando eu era criança, assistia todo mundo do Cris. Aquele episódio do Cris, que a gente andava de bicicleta. Que todo mundo na quebrada queria ter uma bicicleta daquela. Você chamou muita atenção nas ruas? Como é que a pessoa reage? Ela pergunta se eu comprei assim, se eu que faço, se eu tenho loja. Ela está no orçamento de quatro e quinhentos, ou cinco mil. Você tem que vender? Por enquanto não, mas se eu for vender, eu vou querer pegar um carro. Eu tenho quatro troféus com ela. 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 Se inscreve no canal, JMK, nunca desistir dos seus sonhos Se inscreva no canal, espero que tenham gostado e você pode ser o próximo E que venha a plaquinha desse enviado aqui E que venha a plaquinha desse enviado aqui